Hoje eu vou falar sobre o novo teaser de Kong vs Godzilla 2 The New Empire ou O Novo Império A continuação épica do confronto dos dois melhores monstros do cinema O filme tem estreia prevista para março de 2024 e promete trazer muita ação, aventura e suspense Vamos analisar o que podemos esperar dessa nova produção do Monsterverso E antes de começarmos, já tá ligado o que tem que fazer né? Dá aquela pulsada no like e se inscreve no canal É rápido, simples e fácil e não custa nada pra vocês Mas pra gente, isso tem uma importância absurda Porque mostra pro algoritmo do Youtube o quão é relevante o nosso trabalho, beleza? Então conto muito com o apoio de vocês, vambora! A sinopse oficial do filme diz que ele vai seguir o confronto explosivo de Godzilla vs Kong Com uma nova aventura cinematográfica Colocando o poderoso Kong e o temível Godzilla contra uma ameaça colossal desconhecida Escondida dentro do nosso mundo, desafiando sua própria existência e a nossa O filme vai explorar mais a fundo as histórias desses titãs Suas origens e os mistérios da ilha da caveira e além Enquanto revela a batalha mítica que ajudou a forjar esses seres extraordinários E os ligou à humanidade para sempre Mas quem é esse novo monstro que aparece no teaser? E qual a sua relação com Godzilla e Kong? Eu tenho uma teoria sobre isso e vou compartilhar com vocês agora Minha teoria é que esse horário do Tango é um parente distante do Kong Que vive na Terra Oca, o mundo subterrâneo onde os monstros se originam Talvez ele seja um sobrevivente da antiga guerra entre os Kongs e os Godzilla Ou talvez ele seja uma mutação causada pela radiação ou pela tecnologia humana De qualquer forma, esse monstro tem alguma relação com a origem e o passado de Kong No filme anterior, vimos que Kong encontrou um templo antigo no centro da Terra Onde havia um machado feito com uma das escamas do Godzilla Esse templo era uma espécie de santuário dedicado aos ancestrais de Kong Que provavelmente eram os reis daquele mundo subterrâneo Talvez esse novo monstro seja um descendente ou rival desses antigos reis Que quer reivindicar o trono e o domínio sobre as outras criaturas Ele pode ter algum tipo de rancor ou inveja de Kong Por ele ter sido escolhido como protetor da Terra Ou talvez ele simplesmente queira expandir seu império E conquistar a superfície entrando em um conflito com Godzilla e os humanos Eu acho que Godzilla e Kong vão ter que se unir novamente Para enfrentar esse novo inimigo Que pode ser mais forte e inteligente do que eles imaginam Talvez ele tenha alguma habilidade especial Como controlar outros monstros Ou usar ferramentas Talvez ele tenha algum plano maligno para dominar a Terra Oca Ou até mesmo o mundo da superfície A Terra Oca é um ecossistema subterrâneo antigo e profundo dentro da Terra Perto do núcleo do planeta Sua gravidade é única e se inverte em um ponto intermediário Permitindo que os titãs caminhem livremente no chão e no teto da Terra Oca Sem medo de cair de um para o outro A Terra Oca é o habitat natural e o lugar de origem de todos os titãs Incluindo Godzilla e Kong Em tempos antigos, a espécie de Kong guerreou contra a espécie de Godzilla Pelo domínio do centro da Terra As lindas de uma antiga tribo humana Que vivia na Ilha da Caveira junto com Kong Sugerem que a guerra terminou com a vitória de um Titanos Godira E com os Kongs fugindo para a Ilha da Caveira No mundo da superfície A Terra Oca continua irradiando energia radioativa Permitindo que as criaturas que o habitam Evolua para tamanhos titânicos No teaser de Godzilla vs Kong The New Empire Ou Novo Império Nós vemos um novo monstro sentado em um trono feito de ossos de outros titãs E tem um olhar ameaçador Ele parece estar na Terra Oca E pode ser um dos últimos sobreviventes da espécie de Kong Ele não parece feliz em ver Kong de volta à Terra Oca E talvez ele queira tomar seu lugar como o rei dos macacos Pode ser que esse novo monstro Seja o líder de um novo império de titãs Que saem da Terra Oca Para invadir o mundo da superfície Ele pode ter alguma conexão com a antiga guerra entre os Kongs e os Godzillas E pode querer se vingar de Godzilla Por ter derrotado sua espécie Ele também pode ver Kong como um traidor Por ter se aliado a Godzilla E pode tentar matá-lo ou capturá-lo Uma outra coisa que chama a atenção no teaser É a cor dos olhos desse novo monstro Eles são de um azul claro e brilhante Que contrasta com o pelo marrom avermelhado de seu corpo Essa cor dos olhos é muito rara entre os orangutangos Que normalmente tem olhos castanhos ou pretos Então, o que isso significa? Será que esse novo monstro é uma espécie diferente dos outros? Será que ele tem alguma habilidade especial? Ou algum poder sobrenatural? Uma explicação é que esse novo monstro é uma espécie diferente dos outros Que se adaptou ao ambiente da Terra Oca Talvez ele tenha desenvolvido a cor desses olhos Para enxergar melhor na escuridão ou na luz intensa da Terra Oca Talvez ele tenha alguma vantagem evolutiva Ou alguma resistência à doença ou radiação Pode ser que esse novo monstro tenha alguma habilidade especial Ou algum poder sobrenatural Que se manifesta nos seus olhos Eu acho que Godzilla e Kong vão ter que se unir novamente Para enfrentar esse novo império Usando sua força, inteligência e cooperação Eles podem ter que viajar para o centro da Terra E descobrir mais sobre suas origens e seu destino Eles podem ter que enfrentar vários perigos e desafios ao longo do caminho Eles vão ter que lutar contra esse orangotango gigante E seus aliados em uma batalha épica pelo futuro do planeta E vocês? O que acharam do teaser? Quais são suas outras teorias sobre o filme? Deixem nos comentários abaixo Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Para mais vídeos sobre o Monsterverse Ative o sininho para que você não perca nenhuma teoria Assim que sair no canal, beleza? Lembre-se, isso é apenas uma teoria, hein? Até o próximo vídeo E corta!